Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão, então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação, Claudinho chega pra assinar com o Flamengo. Isso mesmo, segundo as últimas informações, o atleta já está se preparando pra deixar a equipe do Zenit da Rússia e vir ao Brasil pra poder assinar o seu contrato com a equipe do Flamengo, tá? Ele chega aí durante essa próxima semana, muito provavelmente mais lá pro fim da semana, quinta, sexta-feira desta próxima semana que vai se iniciar, né? Pra poder finalizar o negócio e assinar o contrato. O acordo entre o jogador e o Flamengo já está acertado há alguns dias e ontem, segundo as notícias, o Flamengo chegou a um acordo com a equipe do Zenit pela liberação do jogador, tá? O Flamengo vai comprar em definitivo o Claudinho. Isso mesmo, o Claudinho quer deixar o Zenit e o Zenit disse então que não iria emprestar, que iria apenas vender. Então o Flamengo irá comprar em definitivo o Claudinho. Claudinho esse que quis retornar ao futebol brasileiro e vai retornar aí para o Flamengo, que é o time que vem dominando o futebol brasileiro aí junto com o Palmeiras há alguns anos. Tá bom? Então ele chega já nesta próxima semana, muito provavelmente entre quinta e sexta-feira. Beleza, Nostão? Resumindo pra vocês essa informação, tá? Bora falar de valores. Segundo as informações que saíram e foram divulgadas pelo próprio vice-presidente do Flamengo, o Marcos Brás, tá? O Flamengo pagará no total 15 milhões de euros. Isso, no total serão 15 milhões de euros, tá? Serão 10 milhões de euros à vista e 5 milhões de euros em variáveis. Ou seja, caso o Claudinho cumpra metas dentro do Flamengo. Número de jogos, número de gols, número de assistências, títulos conquistados e tudo mais. Beleza, serão 5 milhões, então, em variáveis aí. E o valor total é de 15 milhões de euros, que vai dar ali uns 70, 75 milhões de reais, tá? Claudinho é um baita de um jogador bem versátil, né? Tem tudo pra chegar pra ser titular dessa equipe do Flamengo. Eu digo e repito quase todo vídeo aqui que o Flamengo vai perder muito jogador do meio pra frente e jogador importante. Então, por isso, o Flamengo está buscando jogadores à altura, jogadores de qualidade pra não enfraquecer o elenco, tá bom? Então é isso, forte abraço e falou!